Quem pode descrever este amor? Amor sem igual Amor incompreensível Amor imerecido Que glórias A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração Neste dia No primeiro dia da semana Neste dia 18 de Nissan O dia da oferta, da colheita da terra Engrandecemos o Teu nome Pela suprema colheita A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glórias Porque Ele não ficou no túmulo Porque a sua morte não foi o fim Mas o princípio O raiar de um novo dia De uma nova aurora De uma nova esperança Que atravessou milênios E nos alcançou hoje Para infundir em nós A mais bendita esperança Temos um Redentor vivo Aleluia Aceita a adoração Que a noiva Levanta da terra Diante do Teu trono Dizendo Tu é a glória O poder O domínio E a majestade Se exaltado Se exaltado E que em toda a terra Esplandeça A Tua glória Amém E amém Queremos cumprimentar a todos Com esta declaração Cristo ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Para você que não sabe Na Rússia Na antiga União Soviética E ainda hoje Esta é a saudação da Páscoa Quando alguém se encontra com outro Não diz Bom dia ou boa tarde Eu vivia em Moçambique Como missionária Tive que ir a Rússia E era Páscoa E eu tive que aprender Porque eu dei uma saudação A igreja Ristos vos cresce Vou isto no vos cresce E conta-se uma história De quando o comunismo chegou E alguém foi lá Para falar contra Deus E fez um grande discurso De duas horas E depois disse Dou dois minutos Para quem quiser me contestar Um senhor foi à frente E disse simplesmente Irmãos Jesus ressuscitou E aquela multidão Respondeu Verdadeiramente Ele ressuscitou Ele ressuscitou Então receba a saudação do dia Irmão Irmã Jesus ressuscitou Verdadeiramente Ele ressuscitou Forte aplauso ao senhor Aleluia Lemos a palavra Lemos a palavra No evangelho de Marcos Capítulo 16 E passando o sábado Maria Madalena E Maria Mãe de Tiago E Salomé Compraram aromas Para Irem ungí-lo O corpo de Jesus E no primeiro dia da semana Foram o sepulcro De manhã Bem cedo Ao nascer do sol E dizem E dizem umas às outras Quem nos revolverá A pedra da porta do sepulcro E olhando Viram que já a pedra Estava revolvida E era ela Muito grande E entrando no sepulcro Viram um jovem Assentado à direita Vestido de uma roupa Comprida Branca E ficaram espantados Ele porém Lhes disse Você vai repetir agora Não vos assusteis Não vos assusteis Buscais a Jesus Nazareno Buscais a Jesus Nazareno Que foi crucificado Que foi crucificado Já ressuscitou Já ressuscitou Não está aqui Não está aqui Eis aqui o lugar Onde ele jazia Ele vive Hoje 18 de Nissan Festa Das primícias Como temos dito Você pode olhar Para a imagem Ali está o sacerdote Levantando molhos A primeira colheita do ano Era a colheita da cevada E exatamente hoje Temos dito Que Jesus cumpriu As três festas da Páscoa Embora nós chamemos Páscoa a semana inteira Na realidade São três festas A Páscoa propriamente dita É o ceder A refeição do cordeiro Depois temos Pães ázimos Sete dias Pães sem fermento E depois do sábado Temos primícias Quando a oferta Da primeira colheita Era oferecida O cordeiro Quando o cordeiro Era imolado No templo Os cordeiros Para as famílias Jesus O cordeiro de Deus Estava sendo imolado No Calvário Quando as famílias Se preparavam Para dar início A Pães ázimos Jesus foi sepultado Mas hoje No dia 18 Na oferta Dos primeiros Grãos Da primeira colheita Jesus se torna A primeira colheita E a Bíblia chama As primícias Dos que dormem Então este dia Para nós cristãos Celebramos Diga A ressurreição De Cristo Outra vez A ressurreição De Cristo Veja só Ele É chamado As primícias Dos que dormem Eis porque Deus escolheu Aquele dia Que dia De primícias Para o maior evento Da história Por quê? Porque o dia de primícias Também foi o dia Da ressurreição Primeiro aos Coríntios 15 Versículos 20 A 23 Vamos ler No entanto Em realidade Cristo Ressuscitou Dentro dos mortos Sendo Ele O primeiro Dos frutos As primícias Dentre aqueles Que dormiram Porque assim Como a morte Veio por um homem Da mesma forma Por um homem Veio a ressurreição Dos mortos Porquanto Assim como em Adão Todos morrem Em Cristo Todos serão Vivificados Contudo Cada um Por sua vez Cristo O primeiro Logo depois Logo depois Os que são De sua Propriedade Na sua Vinda Quem que está Aqui nos ouvindo E a propriedade De Deus Portanto aqui Está a garantia Da sua Ressurreição O texto Está nos declarando Que Cristo Se tornou As primícias O primeiro A ressurgir Dentro dos mortos O que significava Aquela oferta Do sacerdote Não era apenas Esta oferta Porque cada festa Bíblica Como depois Daqui a 50 dias Contando a partir Da Páscoa Que nós chamamos Pentecoste Novamente Haverá uma Oferta Da colheita Será a colheita Do trigo Depois No sétimo mês Haverá Tabernáculos Também haverá A colheita A colheita Dos frutos Então temos A cevada Depois temos O trigo E depois Temos os frutos Todos são Tipologias De períodos Da redenção Estas festas São como Que ensaios Representações Diríamos Pequenos Atos De um Grande drama O drama Da redenção Cristo é o primeiro Mas vem a garantia De que aqueles Que são sua propriedade Também vão ressurgir Na sua vinda Então Jesus é o primeiro Da grande colheita Que haveria de vir Diga Eu sou parte da colheita Você e eu Somos parte Desta colheita Olha o que Ministramos Na semana passada Se o grão de trigo Caindo na terra Para não morrer Fica ele só Mas se morrer Dá muito fruto Jesus caiu na terra E morreu Mas ele ressurgiu E ao ressurgir Ele se torna O cabeça Da raça Dos filhos Deus vivo E logo Lá em Pentecoste No aniversário No aniversário Do outorga Da lei O Espírito Santo Desce E vamos ver A morte de Jesus Provocando A conversão De três mil E depois Vai para cinco mil E depois A cada dia São acrescentadas Novas almas E depois se diz Que se multiplicava Grandissimamente E até o dia de hoje A colheita Continua Por causa Da ressurreição Mas Nós estamos Trabalhando Com o número sete Sete que tem O sinal de Deus E dissemos aqui Que a cada dia Deus nos tem dado O pão nosso De cada dia Mas nesta Terceira semana De sete dias Numa das madrugadas Ele nos deu Os temas Para esta semana Todos nos sete E para hoje Foi sete Testemunhos Da ressurreição E evidentemente Temos muitos Testemunhos Da ressurreição Paulo diz Uma vez Quinhentos irmãos Se depois eu Fiquei orando Senhor Quais os sete Testemunhos Da ressurreição Por que sete O que é que tu Queres nos trazer Hoje E Evidentemente Passamos por Todos os relatos De todos os evangelhos E aqui Nos deparamos Verdadeiramente Com sete Testemunhos Nos quais Jesus nos traz Uma lição Uma lição Muito importante Não são todas As aparições De Jesus Por exemplo É dito Que ele apareceu A Pedro Mas não temos Qualquer relato Do que Ele disse Nessa aparição Também é dito Que apareceu A Tiago A Tiago Também Não sabemos Que conversa Houve E Houve uma aparição A várias mulheres Também algo Muito simples Mas Vamos olhar Para estas sete Estes sete Testemunhos Da ressurreição E o que é Que estas Aparições De Jesus Querem trazer Para nós Neste dia Depois avançaremos Com mais outro Número sete Das bênçãos Que nós adquirimos Em decorrência Da ressurreição Muitos São os relatos Dos testemunhos Oculares De Jesus Então Vamos começar Com Leia Sete Aparições Do Cristo Ressurreto E suas Mensagens Centrais Queremos Começar Com a primeira A primeira Ressurreição A primeira Aparição É a Maria Madalena É muito Impressionante Olhar Para Maria Madalena Aquela De quem Jesus Expulsou Sete Demônios Porque Ela vai Juntamente Com as Mulheres Ela está Junto A cruz Ela vai Com as Mulheres Para preparar Aromas Afim de Usir O corpo De Jesus E logo Cedo Do primeiro Dia Vai Com as Mulheres E não Encontrando O corpo De Jesus Elas Saem E apesar Da mensagem Angelical Maria Madalena Continua No jardim E ela Ela está Chorando E é um Anjo Que pergunta Por que Chora? E ela Deslevar O meu Senhor E não Sei onde O puseram E é nesse Momento Que Jesus Está ao Seu Lado Ela não Reconhece E a Primeira Palavra Que sai Da boca Do Cristo Ressurreto É esta Mulher Por que Chora? Ah Levar O meu Senhor Não Sei onde Puseram Se fosse Tu Diz-me Onde Puseste Eu Levaria E a Segunda Palavra Maria Rabone E Jesus Então Traz Uma Mensagem Não Me Agarres Não Me Segures Porque Ainda Não Subi Para Meu Pai Vosso Pai Mas Vai E neste Momento Jesus Não Apenas Aparece A Maria Mas A Comissiona Com Uma Mensagem Faz Um Envio Para Que Ela Vá Os Discípulos Com A Mensagem De Que Ele Ressurgiu De Que Ele Vai Adiante Para Encontrar-se Com Os Discípulos Na Galileia Agora Queridos O que É Que Esta Aparição De Maria Nos Fala Está Escrito Aí Na Tela Leia A Grande Vingança De Deus Da Serpente Por Que Lá No Jardim Do É Satanás Enganou A Mulher Chegou Os Olhos E Entende-me E A Mulher Foi O Canal Da Rebelião A Mulher Foi A Primeira Voz De Traição A Deus De Voltar As Costas Para Deus Mas Deus Fez Uma Promessa Em Gênesis 3 15 Da Semente Da Mulher Nascerá Um Que A Desmagar A Tua Cabeça Esta Te Ferirá A Cabeça Mas Tu Ferirás O Calcanhar Agora Por que Estamos Dizendo Que Aqui Está A Grande Vingança De Deus Porque Satanás Tomou A Mulher Como Instrumento De Queda E Ao Longo Da História Tem Oprimido A Mulher Rebaixado A Mulher Ela Tem Sido Alvo Do Ódio Do Engano De Satanás E Quando Olhamos Para Maria Madalena Uma Mulher Que Tinha Sete Demônios Ninguém Pode Descer Tão Baixo Quanto Ser Possuído Em suas Faculdades Mentais Emocionais E volitivas Por demônios Então Maria Madalena É o Quadro Da Pior Destruição Que Satanás Pode Fazer Com o Ser Humano Mas Também Maria Madalena É o Maior Sinal Do Poder De Jesus Cristo Para Expulsar Demônios Para Libertar Para Transformar Mas Mas Não Somente Deus Deus Se Vinga De Satanás Ali Está Uma Mulher E Jesus Transforma Esta Mulher Na Primeira Apóstola Da Ressurreição A Primeira Pessoa Que Ele Envia Com Uma Mensagem De Ressurreição Vai Dizer Aos Meus Irmãos Onde Andavam Os Apóstolos Trancados Com Medo Dos Judeus Mas Aqui Está Maria Madalena Que Não Arreda O Pé Nem Que Seja Para Levar O Corpo E Jesus A Transforma Nesta Porta Voz Da Ressurreição Qual A Vingança De Deus Aqui Se A Mulher Foi O Canal Da Queda Deus Fez Da Mulher O Canal De Redenção Já Quando Tomou Maria O Filho De Deus O Redentor É Gerado No Útero De Uma Mulher Nasce De Mulher E É Por Isso Que Paulo Dizem Vindo A Plenitude Dos Tempos Deus Enviou Seu Filho Nascido De Mulher Nascido Sob A Lei Para Resgatar Os Que Estavam Debaixo Da Lei Mas Agora Deus Para Se Vingar De Satanás Faz Com Que Por Uma Voz Feminina Pela Boca De Uma Mulher Soe Na Terra Nos Are Nos Céus Pela Primeira Vez A Notícia Cristo Vive Cristo Venceu A Morte Ele Está Vivo Aleluia A Semente Da Mulher Jesus Esmagou A Cabeça Da Serpente E Uma Mulher Se Torna Porta Voz Dessa Mensagem Aleluia A Segunda Testemunha Que Queremos Destacar Rapidamente São Dois Discípulos A Caminho De Emmaus Eles Estão Indo Para Emmaus E De repente É um Estranho Que Aparece Junto Deles E Diz O que Estás Discutindo Pelo Caminho E Eles Se Voltam Para Ele Diz Uau Tu És Algo Estranho Não Sabes Dos Últimos Acontecimentos É Jesus Quem Está Ao Lado Mas Eles Não Reconhecem E Jesus Pergunta Quais Ah Os Que Dizem Respeito A Jesus O Nazareno Hoje Já é o Terceiro Dia Desde Que Essas Coisas Aconteceram As Nossas Autoridades O Crucificaram E Nós Imaginávamos Que Seria Ele Que Haveria De Redimir Israel Jesus Então Começa A Dizer Otardos Inércios De Coração Para Crer O que Diz As Escrituras E Jesus Começa A Descortinar As Escrituras E A Mostrar Para Eles Que Tudo Quanto O Correu Já Estava Escrito Então Então O que Aprendemos Do Testemunho Destes Dois Leia o Que Está Na Tela A A Abertura Dos Olhos Espirituais Para Compreender As Escrituras Porque Cristo Vive Hoje Ele Abre O Nosso Entendimento Hoje Podemos Tomar As Escrituras E Entender Que Tudo Aponta Para Jesus Na Realidade Ele É O Ponto Convergente Por Isso É Que Um Dia Ele Disse Vós examinais As Escrituras E Cuidais Bem Mas São Elas Que De Mim Testificam A Terceira Aparição Naquele Mesmo Dia Os discípulos Estão Reunidos No Cenáculo Está Descrito Em João Capítulo Dezenove E Neste Encontro Algo Extraordinário Começa A Acontecer Quando Lemos Todos Os Evangelhos Não É Tão Simples Fazer Aqui Uma Harmonia Dos Evangelhos Mas Quando Fazemos A Análise Porque Nem Todos Abordam Tudo Nem Todos Colocam A Ordem Cronológica Mas Por Tudo Que O O O O Nos Vários Relatos Podemos Chegar A Conclusão Que Neste Encontro Com Os Discípulos Neste Primeiro Encontro E João Nos Deixa Claro Que Tomé Não Estava Lá Mas O Que Queremos Nos Destacar Nos Há 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 Muitas Coisas Que Jesus Fala Mas A Grande Lição A Ser Destacada Hoje Dessa Aparição De Jesus É Que Ele Chega E Faz Algo Extraordinário Ele Diz Como O Pai Me Enviou Assim Vos Enviou A Voz E Sopra Sobre Os Discípulos E Diz Recebei O Espírito Sabe Leia A Declaração Da Tela A Transferência De Sua Vida E De Sua Unção Outra Vez A Transferência De Sua Vida E Da Sua Unção O Que O O O Quando Ele Tomou A Ceia Dizemos Aqui Que Quando Ele Tomou Os Elementos Da Ceia Celebrando A Refeição Da Aliança A Vida Dos Discípulos Entrou Neles E Ele Se Tornou Nosso Pecado Nossa Maldição Nossa Morte Foi A Cruz Para Pagar A Nossa Dívida Mas Agora Que Ele Ressurge Dos Mortos Ele Chega Para Transferir A Sua Vida Se Ele Foi Ao Calvário Pagar As Minhas Dívidas Ao Ressurgir Ele Vem Para Tornar Meu Aquilo Que É Seu E a Primeira Coisa É a Recriação Do Meu Espírito Para Que Eu Nasça Como O Filho Do Deus Vivo Lá 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 Éden Deus Soprou O Espírito No Homem Ele Foi Feito Alma Vivente E Por Causa Do Espírito Soprado Nele Ele Portava A Imagem Semelhança De Deus Agora Aqui No Cenáculo Jesus Cristo Vem Naquela Mesma Noite No Dia 18 De Nissan E Sopra O Espírito É A Recriação Aleluia Se o Primeiro Adeu Pecou Teve A Imagem De Deus Maculada Este Último Adeu Que Refletiu A Glória De Deus O Evangelista João Diz Que Nós Vimos A Glória De Deus Nele Ele Refletia A Imagem De Deus E Agora Ele Vem Como Cabeça De Uma Nova Criação E Transfere Sua Vida Aleluia Ao Dar Nos O Seu Espírito Ali Os Discípulos Nascem De Novo Até Então Eles Guardavam A lei Na Mente Mas Agora É Consumada A Nova Aliança Profetizada Ainda Por Jeremias De Que Deus Faria Uma Nova Aliança Não Aliança Na Pedra Não Na Tinta Mas Um Novo Coração Aleluia E Não Apenas Isso Ele Transfere A Vida E Ele Transfere A Missão Como Pai Me Enviou Em Missão Permanente Pela Qual Ainda Sou Responsável Assim Vos Envio A Voz Aleluia Que Que Coisa Gloriosa A Quarta A Aparição De Jesus Que Traz Um Testemunho É Na Semana Seguinte Novamente Os discípulos Estão Reunidos Mas Tomé Está Entre Eles Quando Os discípulos Disseram A Tomé Jesus Ressuscitou Ele Apareceu A nós Apareceu As Mulheres Ele Disse Eu Não Acredito Com Certeza Houve Aqui Uma Alucinação Coletiva Eu Só Vou Acreditar Se Eu Mas Ainda Assim Não Vou Crer Nos Meus Olhos Se Eu Não Meter A Mão Nos Buracos Nas Marcas Dos Cravos Naquela Noite Estão Reunidos Jesus Chega Tomé Está Lá Shalom Vem Cá Tomé Aleluia Vem cá Olhe Olhe Minhas Mãos Olhe Os Meus Pés Põe O Teu Dedo Ele Não Se Atreveu Ele Cai Prostrado E Diz Senhor Meu E Deus Meu Mas Jesus Diz Porque Viste Cresce Bem Aventurados Aqueles Que Não Viram E Creram Portanto Qual É A Grande Lição Desta Quarta Aparição Leia Na Tela A Bem Aventurança Da Fé Dos Que Não Viram Mas Creram Você E Eu Não Vimos Não Vimos O Seu Corpo Você Crê Eu Eu Creio Eu Creio Que Ele Vive Eu Creio Que Ele Vive Eu Falo Com Ele O Tempo Todo Eu Ando Com Ele O Tempo Todo Eu Vejo Seus Milagres Eu Vejo As Suas Obras Como Não Crerei Há Uma Bem-aventurança Para Todo Aquele Que Crê Na Ressurreição E Na Realidade A Salvação Vem Por Isso Se com a tua Boca Confessares A Jesus Como Senhor E em teu Coração Creres Que Deus O Ressuscitou Dentro dos Mortos Será Salva A quinta Aparição De Jesus É junto Ao Mar Sete Sete Discípulos Resolvem Ir Pescar Pedro Diz Vou Pescar Vocês Sabem Que Havia Já Quatro Pescadores Profissionais No Grupo Vou Pescar Então Vão Pescar Ninguém Apanha Nada E lá Junto Ao Mar Jesus Diz Filhos Tendes Alguma Coisa De Comer Não Passamos A noite Toda Aqui Não Pegamos Nada E Ele Diz Atirem A Rede Para O Lado E De repente A Rede Se Enche João Muito Sensível Pessoal Eu já vi Isso Hum O filme Volta Ao início Da caminhada É um senhor Pedro com aquele jeitão dele Porque estava nu Né Mas vai correndo E deixa todo mundo carregando os peixes sozinho Vai nadando Quando chegam Jesus já tem Pão Já tem brasa Você pode ver aí a imagem Mas aqui queremos Devoer um tema Leia Esta oração De um discípulo Traidor Pedro traiu a Jesus Ele disse Que estava pronto A morrer Por ele No entanto E na noite Em que Jesus Foi traído Ele se senta A quentar Se junta A fogueira E o original Mostra Que ele chegou A praguejar A jurar Eu não conheço Este homem E minha criada Mas eu te vi Ah o teu jeito De farto Ex-Galileu Não conheço Este homem Pedro negou Jesus Três vezes E se auto excluiu Da companhia Dos discípulos É por isso Que quando Jesus Aparece Diz Vai dizer Aos meus irmãos E a Pedro Jesus manda Um recadinho Extra Por que Jesus Não incluiu Junto dos demais Porque Pedro Se auto excluiu Da companhia Dos discípulos Quando negou Três vezes Que não o conhecia Queridos Nesta quinta Aparição De Jesus O Cristo Ressurreto Se revela O restaurador Dos caídos O sarador Dos feridos Pela queda E pela consciência O que Jesus faz? Arma o cenário Do primeiro chamado Como Pedro Foi chamado? Ele estava Numa pesca E não apanhou nada E Jesus Chegou E mandou Atirar a rede E ele teve Uma grande Pescaria E disse Senhor Afasta-te De mim Jesus Diz Não Agora serás Pescador De homens Jesus é mestre Traz Pedro De volta Ao lugar Do primeiro Encontro Para dar-lhe Uma chance De se Auto Incluir Por isso Pergunta Pedro Tu me amas Mais do que Jesus Porque ele Disseram Que todos Poderiam abandonar Jesus Menos ele E ele disse Senhor Tu sabes Todas as coisas Tu sabes Que eu te amo Só que quando você Lê o texto No grego Você verifica Que Jesus Vai mudar O verbo E Jesus Usa um verbo E Pedro Usa outro Jesus usa O amor Agapal O amor divino O amor sacrificial Pedro usa Pedro usa o amor filé É meu amigo Você merece Mas mesmo assim Jesus Apacenta as minhas Ovelhas Segunda vez Terceira vez Jesus muda O verbo E usa O que Pedro Está usando Como quem diz Ok Pedro É só o filé O mesmo Ele está Tão ao quebrado Tu sabes Todas as coisas Tu sabes Que é só isso O mesmo Mas Jesus Sabe E diz E deixa Claro Que Pedro Dará sua própria Vida Por Cristo Porque ali Jesus Restaura O discípulo A posição Primeira Não importa Quão longe Você foi De Deus Não importa Quanta traição Não importa Que você Tinha se Auto Excluído Ou se Desviado Do evangelho Ou negado A fé Neste dia Da ressurreição Jesus convida A voltar O lugar Do primeiro Encontro Para ser Restaurado Como Pedro Negou Três vezes Jesus Permitiu Que por Três Vezes Ele Confessasse Eu te Amo Mesmo Que seja Um amor Imperfeito Mas aquele Que é o amor Perfeito Aperfeiçoa O nosso amor Aleluia O sexto Encontro A sexta Aparição É na Galileia Mateus 28 16 a 20 Do monte Da Galileia Ali Jesus Entrega o plano Estratégico De evangelismo Jesus Chega E nós Entendemos Que muita Gente Estava ali Alguns Duvidaram E certamente Não eram Os 12 Os 11 Que estiveram Com ele Em Jerusalém Mas Jesus Aqui os Comissiona E dá Uma estratégia Como é Que esses Agora Para quem Ele transferiu Sua vida E sua missão O que é Que eles Devem fazer Ele declara Toda autoridade Me é dada Nos céus E da terra Ele queria dizer Eu vos invisto Da mesma Autoridade Com a qual Eu fui enviado Ao mundo É nesta Autoridade Que ireis Fazer discípulos De todas As nações É a estratégia Para discipular Todas As nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que vos tem ordenado E eis Que estarei Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Curiosamente Nesta estratégia Tem sete pontos Dos quais Não vamos Falar agora Apenas dizer Que neste Sexto encontro É nos entregue A estratégia Para que Antes que ele Volte Possamos Tocar Todas As nações Da terra Há pouco Quando chegamos Aqui Um irmão Disse Uma sugestão Estão dizendo Por que não Coloca a bandeira Do Brasil E do Israel Aqui Eu disse É porque É muita informação E o centro Os irmãos Os discípulos Perguntam Jesus É neste tempo Que restaurarás O reino Israel Jesus havia Assustado Eles estavam Pensando em Jesus Como um líder Militar Para expulsar Os romanos Mas Jesus Disse Não vos compete Saber os tempos E as estações Reservadas Pelo meu pai Mas Recebereis poder Ao descer Sobre vós Espírito Santo E ser meus testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia e Samária E até os confins Da terra Então aqui Leia por favor O que é que nós Vamos absorver Deste sétimo Encontro Desta sétima Aparição Ou deste Sétimo Testemunho A promessa Do Espírito Santo E de sua Segunda Vinda Aleluia Enquanto Ele está Falando Ele Começa A ser Levado Aos céus Ele é Assunto Aos céus E os discípulos Vão olhando Como que querem Reter a Jesus Com o seu olhar Mas ele Desaparece Entre as nuvens E aparecem Os anjos Que dizem Varões Galileus Porque estás Olhando Para cima Este Jesus Que dentre vós Foi assunto Aos céus Há de vir Como Para o céu Ouviste Dê um grito De aleluia Aleluia Então queridos Sete Testemunhos Coletivos Nos quais Jesus fala Ensina Instrui Restaura Direciona E faz Promessas E garante Que apenas Um novo dia Vai raiar Porque ele Está indo Mas mandará O Espírito Santo Que estará Conosco Preparando A noiva Até aquele dia Em que ele Há de regressar Para levar Esta noiva Para si O grito Do anjo Porque procurais Entre os mortos Aquele que está Vivo Ele não Está aqui Nosso Cristo É um Cristo Vivo Seguidores De tuas religiões Podem ir Às cidades Onde os seus Líderes morreram Visitaram Seus túmulos Nós vamos A Jerusalém E só encontramos Um túmulo Vazio Ele não Está aqui O nosso Cristo É vivo Mas meus Amados Queremos Agora Trazer ao seu Coração Sete Vitórias Da ressurreição Abra o coração Porque quais Os efeitos Da ressurreição De Jesus Na sua vida Na minha vida E essas Serão as Grandes lições Que nós Queremos Conservar Neste dia A primeira Proclame Deus derrotou A morte Por você Eu estou dizendo Por você Agora você vai dizer Por mim Deus derrotou A morte Por mim Aleluia Foi por você Foi por mim Satanás Conspirou Com Judas Pilates Pilates E os líderes Judeus Para matar O autor Da vida Mas Deus O ressuscitou Dentro dos mortos Como diz Atos 2 24 Leamos Rompendo Os laços Da morte Porque era impossível Porque era impossível Que a morte Poderíamos 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 Nós pecadores Ter alguma esperança Deus garantiu Judeus Bem como em Jerusalém Onde o assassinaram Suspendendo No madeiro Deus Entretanto O ressuscitou O terceiro dia Ele concedeu Que fosse visto Não por toda a população Mas por testemunhas Que previamente escolheram Para este propósito Por nós Que comemos E bebemos Com ele Depois que ressuscitou Dos mortos E foi ele mesmo Que nos mandou Pregar A todas as pessoas E testemunhar Que foi a ele Que Deus Constituiu Juiz De vivos E de mortos Todos os profetas Testemunham Sobre ele Afirmando Que Qualquer pessoa Que nele crê Recebe o perdão De todos os pecados Mediante o seu nome Aleluia Leia o que está na tela As promessas Simplesmente Parecem Boas demais Para serem Verdadeiras Até que Vemos Deus Ressuscitar Jesus Dentro dos mortos É por causa Da ressurreição Que nós Podemos ter Esta benção Terceiro Deus julgará Cada pecado Cometido Por mim Ou Contra Mim Todo pecado Terá que ser Julgado Atos 7 30 e 31 Leamos Enquanto o apóstolo Paulo estava esperando E Atenas Ele pregou Em épocas Passadas Deus não levou Em conta Essa pauta De sabedoria Mas agora Mas agora Ordena Que todas As pessoas Em todos Os lugares Cheguem A arrependimento Porque Determinou Um dia Em que julgará O mundo Com o rigor De sua justiça Por meio Do homem Que para isso Estabeleceu E quanto a isso Ele deu prova A todos Como Ao ressuscitá-lo Dentro dos mortos Ele é o juiz O pecado Será julgado Mas Jesus Ressuscitou Para provar Que um dia Julgaria Todos os pecados Todavia Quando Deus Ressuscitou Jesus Dentro dos mortos Deixou claro O álcool Primeiro Todo pecado Seria Punido Na cruz Diga isso Todo pecado Seria Punido Na cruz Por todos Os que se arrependem Então se você Se arrepende Seus pecados Já foram Punidos Na cruz Todo pecado Tem que ser Punido Mas se eu me arrependo Se eu creio Em Jesus Os meus pecados Foram cravados Nele Meu pecado Já foi julgado Nele Punido Nele Não há Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Mas em segundo lugar Punido Punido em julgamento Punido em julgamento A todos Os que Recusam Arrependerem-se Dos seus pecados Onde você quer Que os seus pecados Sejam punidos Todos serão Na cruz Ou no juízo A decisão É sua Se você se arrepende Na cruz Se não se arrepende Naquele dia Quando ele não se levantará Como o Redentor Mas como os Júlios Em quarto lugar Deus restaurará Tudo que está fora De ordem Diante de mim Tudo que está fora De ordem Na minha vida Ele vai endireitar Por causa Da ressurreição Atos 3 19 a 21 Arrependei-vos Portanto Convertei-vos Para que assim Sejam apagados Os vossos pecados De modo Que da presença Do Senhor Venham tempos De refrigério E ele envia o Cristo Que já Vos foi Previamente Designado Jesus É necessário Que Jesus Permaneça No céu Até que chegue O tempo Em que Deus Restaurará Todas as coisas Conforme já Decretou Há muito tempo Por intermédio Dos seus santos Os profetas Jesus ressuscitou Para provar Que acabaria Voltando Para pôr em ordem Todas as coisas Aleluia Ele voltará Ordenará o mundo Trará equilíbrio É tudo Restaurará tudo Como diz o texto Até a restauração De todas as coisas E esta Páscoa É outra declaração De nossa esperança E a nossa esperança Está tão viva Quanto Jesus Está vivo Que ele há de vir Para restaurar Todas as coisas Leia o que está na tela O mundo estará livre Do pecado Incluindo Todas as causas E consequências E mais Mas hoje É um grande dia Para parar Ao lado Do túmulo vazio E lembrar O que será um dia Aleluia O Cristo vivo Que foi assunto Aos céus Como foi Há de vir Há de reinar E os santos Reinarão com ele Em glória Quinto lugar Sua escravidão Ou pecado Minha escravidão Ou pecado É grande Mas Deus realmente Pode libertar-me Sim Somos terríveis Pecadores Mas Deus É maior Do que o meu pecado O perdão Suplanta As minhas Debilidades Atos 4 2 Leiamos Eles estavam Muito perturbados Quem? É porque Pedro Havia curado o coxo Estavam muito perturbados Porque os apóstolos Estavam ensinando O povo E proclamando O que? Em Jesus A ressurreição Dos mortos Queridos A ressurreição Dos mortos Foi o centro Da pregação Dos apóstolos Foi o fato De que Cristo Ressuscitou Que abalhou Jerusalém Ali no dia De Pentecostes Quando Pedro Se levanta Para pregar Ele diz Ele os acusa De traidores De assassinos É verdade Que surgiu Uma conversa Que os discípulos Haviam roubado O corpo de Jesus Mas quem poderia acreditar Se ali estava Uma guarda romana Uma guarda poderosa Onde andavam Os discípulos Com medo Trancados Fugitivos Essa história Não colou Mas Pedro Se levanta Com autoridade Tão grande Ninguém Dá vida Por uma mentira Ninguém Manifesta A convicção Por uma mentira Quando Pedro Se levanta Somos Testemunhas E anuncia Que Cristo Vive Aquela multidão É compungida E é essa pregação Do Cristo Ressurreto Por isso é que Paulo diz Que também era O centro Da sua pregação Em custódia Em custódia E sob julgamento Pedro Corajosamente Declara Passamos coro Com o apóstolo Tomai conhecimento Vós todos Ele está vivo Ele está vivo Quando ele andava Aqui Ele estava Realizando milagres Mas ele Continua vivo Ele Continua Realizando Milagres E continua Pedro Para declarar Quem é ele Verso 11 Leamos Este Jesus É a pedra Que foi rejeitada Por vós Os construtores A qual foi Posta Como pedra Angular E portanto Não há salvação Em nenhum outro Pois em todo o universo Não há nenhum outro nome Dado aos seres humanos Pelo qual Devamos ser salvos E quem crê Diga Aleluia Aleluia Proclame o que está na tela Jesus ressuscitou Para provar que você Realmente Pode ser salvo Do seu pecado Põe agora na primeira pessoa Jesus ressuscitou Para provar Que realmente Eu posso ser salvo Do meu pecado Se Cristo não ressuscitou Dos mortos Paulo falou isso A esperança Teria ficado Ao lado Da sua sepultura Mas ele não está morto E por isso Temos Esperança Sexta consequência Da ressurreição De Jesus Para nós Deus não só irá Resgatar a mim Mas pessoas De todo O mundo Aleluia Não veio só para os judeus Veio para os gentios Veio para o universo Porque Deus Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Ingênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Em Atos 26 Versículos 22 e 23 Leiamos Mas tendo alcançado Auxílio Diz Paulo Da parte de Deus E até hoje Continuo Testemunhando Tanto a gente comum Como a pessoas influentes Não dizendo nada Se não O que os profetas E Moisés Disseram Que haveria de acontecer Isto é Como Cristo Deveria Sofrer E como ele Seria o Primeiro Que pela Ressurreição Dos mortos Anunciare a luz A este povo E também Aos gentios Paulo anunciando Aos coroados Reis e governantes Aleluia Que já estava escrito Que ele Deu a vida E ressurgiu Ressurgiu Para que o evangelho Fosse anunciado A todas as nações Leia o que está na tela Jesus ressuscitou Para provar Que Deus havia escolhido Pessoas de todas As partes do mundo Seu sangue Era suficiente Para comprar Pessoas de todas As tribos Línguas Povos Nações Conforme está No apocalipse Essa multidão Inumerável Sua morte Não só nos reconcilia Com Deus Mas reconcilia O mundo Inteiro Não há barreiras Não há limites E é por isso Que nós estamos Aqui Vejam só Queridos Hoje vivemos Num mundo Que se tornou Tão pequenino Eu aqui seguro O mundo inteiro Nas mãos Um globozinho Representativo Mas nós podemos Estar aqui Pela internet E tocar os quatro Cantos da terra O mundo ficou Tão pequeno Que uma doença Você imagina Todo mundo está Com a mesma doença O mesmo vírus Todos os governos Com o mesmo problema Que isso Mas o que é que temos Que fazer hoje É usar os meios De comunicação Para que a terra Inteira Ouça Que Cristo vive E que há Redenção Para todos os povos Que não fique Uma alma Sem ouvir Este testemunho Do evangelho Sua ressurreição É poderosa O suficiente Para manter A esperança Não somente A nossa Aqui no Brasil Mas em todas As nações Da terra E em sétimo lugar Completando Esse número De completude Nem o mal Pode prejudicar Os bons planos De Deus Para você Para mim De novo Nem o mal Pode prejudicar Os bons planos Que Deus tem Para a minha vida Aleluia Porque Ele vive No momento exato Em que parecia Parecia Que o mal Havia triunfado No momento exato Em que parece Que tudo ruiu Como disseram Aqueles dois No caminho De mãos Ai E nós Pensávamos Que Ele Seria o Redentor Maria Onde levar Onde está O corpo Não Deus Estava Empunhando Cada grama De maldade Para realizar A maior vitória Deus Estava agindo Para destruir O poder Das trevas Para destruir O poder Da morte Paulo Pedro Declar No capítulo 2 Versos 22 24 Olhamos Homens Israelitas Escutai Estas palavras Jesus O Nazareno Homem Aprovado Por Deus Entre vós Com milagres Feitos Extraordinários E sinais Que Deus Realizou Entre vós Por meio Como sabeis Ele Que foi entregue Pelo Conselho Determinado E pela Presciência De Deus Vós o mataste Crucificando Pelas mãos Dos ímpios Agora leia Com uma Convicção Um amor E uma Gratidão Profunda Deus O ressuscitou Quebrando As algemas Da morte Pois não Era possível Que fosse Detido Por ela Aleluia É por isso Que no magistral Capítulo De 1 Coríntios 15 Paulo Descreve A ressurreição E termina Fazendo Ecoar Uma Sublime Declaração Onde Está A morte A tua Vitória Onde Está Sepultura O teu Aguilhão O teu Estigma O teu Terror Tragada Foi a morte Pela vitória Porque a morte Do cordeiro Foi o decreto Da destruição De satanás Aleluia Jesus Ressuscitou Para provar Que Deus É soberano Mesmo Sobre o Pior Mal Do mundo Jesus Foi entregue Pela Presciência De Deus Se sustentou O controle Da nossa Vida No último Ato De rebelião E injustiça Deus Estava Controlando Toda a História Com amor Para salvar Para cumprir Os propósitos Que ele Estabeleceu Para o seu Povo Leia o que Está na tela E ressuscitando O seu filho Dos mortos Em primícias Ele prometeu Trabalhar Todas as Coisas Incluindo as Mais difíceis E mais Dolorosas Em sua Vida Para o seu Bem E queremos Dizer Neste dia 18 de Nissão Nesta Nossa 18ª Ceia Que tudo Quanto você Está passando Você vai Alcançar a Vitória Olhando para o Cristo vivo Você não Vai temer a Morte Jesus Já destruiu O poder Da morte O estigma Da morte A morte Deste corpo Não é o fim É a transferência Para uma eternidade Gloriosa Porque as aflições Do tempo presente Diz Paulo Não são para Serem comparadas Com a glória Que nos está Reservada Nas mansões Celestiais Meu amigo Minha amiga Meu irmão Minha irmã Levante a cabeça Fecha Fecha os seus Ovidos Para toda Notícia Ruim Deprimente Fecha os seus Olhos Para toda Imagem Que o diabo Quer jogar Na sua mente A esperança Para você A vitória Para você A ressurreição Para você E vamos Vamos agora Proclamar As sete bênçãos Provenientes Da ressurreição Vamos Deus Deus derrotou A morte Por mim Deus garantiu Todas as suas Promessas Para mim Deus julgará Cada pecado Cometido Por mim Ou contra Mim Deus restaurará Tudo o que está Fora de ordem Diante de mim Minha escravidão O pecado é grande Mas Deus realmente Pode libertar-me Deus não só irá Resgatar-me Mas pessoas De todo o mundo Nenhum mal Pode prejudicar Os planos Bons planos Que Deus tem Para a minha vida Aleluia E é por isso Que podemos chegar A tua mesa Nesta noite De ressurreição Oh Cristo da glória Aquela primeira Ceia foi Tão sombria Tu disseste Minha alma Está angustiada Mas nesta noite Nós queremos Celebrar Nós queremos Nos regozijar Nós queremos Te exaltar Porque ao tomarmos Os elementos Da nova aliança Nós trazemos Nós trazemos Dentro de nós A memória Do triunfo Sobre Satanás Sobre o pecado Sobre o mundo Sobre a carne Oh Cristo Sim Valeu a pena O teu sacrifício Valeu a pena A tua morte Valeu a pena O calvário Não foi em bom Continua vivo Continua operativo E agora Enquanto tomamos Este pão E este cálice Oh Cristo Que a terra Inteira Seja alcançada Pela mensagem Da ressurreição Ao colocar As minhas mãos Sobre este globo Mãos de intercessora E você estenda As mãos Para o globo Num ato De fé Porque o que Deus nos deu Ele quer Para o mundo inteiro E nós também Queremos Oh Senhor Nós estamos aqui Para partir o pão E o cálice Representando A humanidade Inteira Nós chegamos aqui Representando A terra Representando As nações Buscando O teu favor E a tua misericórdia Depois de arrependimento E de consagração Estamos aqui Para te adorar Não temos nada Hoje Para te pedir Para nós Não Nós só queremos Te exaltar Nós só queremos Te adorar Estamos diante De ti Por tua causa Chegamos A tua presença Por causa De ti mesmo Não estamos Hoje buscando Nenhum presente Nós queremos A tua presença Oh aleluia Não estamos buscando As tuas mãos Nós estamos buscando O teu rosto Contemplando O teu rosto Encontrando-nos Com este olhar De amor Graças Graças Jesus Pela vitória Graças Por tudo Quanto Calvário Representa Porque morreste Ressuscitaste Porque ressuscitaste Podemos viver E nós tomamos Posse Nesta noite De todas Estas bênçãos E viveremos Felizes Alegres Contentes Aguardando A nossa Bendita Esperança Aleluia Tome o seu pão Graças Jesus Levante A voz Graças Pelo teu amor Imenso Graças Pelo teu Sacrifício Remedor Ao partir este pão Lembramos Que tu foste Partido Para nossa Cura Para nossa Redenção E nós te damos Graças Porque Naquele dia Nós já fomos Sarados Libertos Perdoados Prosperados Todas as bênçãos Já se tornaram Disponíveis E com essa Certeza E gratidão Que comemos Na tua Presença Aleluia Oh Aleluia Sangue Remedor Glórias 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 Aleluia Quando Jesus Disse a Maria Madalena Não me segures Porque ainda Não subi Para meu pai E vosso pai Aquela era a imagem Do sumo sacerdote Quando o sacerdote Derramava o sangue E ia apresentá-lo No santo dos santos Ninguém podia tocar nele Se não ficaria imundo Ali Jesus era o sumo sacerdote Que não sacrificou um touro Nem uma ovelha Nem um bode Mas derramou seu próprio sangue E ele estava subindo para o pai Aleluia Para apresentar o sangue Para apresentar o sangue do sacrifício No santuário do céu Glória a Deus Sabemos que entre o encontro com Maria E a sua aparição E a sua aparição no cenário Ele já tinha subido ao céu E apresentado o sangue Da nova aliança Hebreus capítulo 1 Fala disso Vamos ter graças Porque o sangue que derramaste Foi aceito Ele está falando A nosso favor Dentro do trono Obrigado Jesus De graças O sangue de Jesus Fala a seu favor Jesus diz O meu sangue Fala a favor Diga o seu nome Diga o seu nome Eu já paguei o preço Da sua redenção Não há condenação Quem nos condenará É Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou E está à destra do Pai Intercedendo por nós Quem nos condenará Ninguém Aleluia Porque o preço de redenção Foi pago Detelestai Nada mais deve Dívida quitada Ele riscou O escrito de dívida Pagou O registro Dos nossos pecados Com o seu sangue Remedor E é nessa certeza Que bebemos do cálice Aleluia Tchau 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 Tchau